Fala pessoal, tudo bom com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia atualizadas. Antes de soltar o vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal e curte esse tipo de conteúdo, já clica no botãozão vermelho aí embaixo escrito inscreva-se, acione o sino das notificações e deixa também o seu like que você sabe que ajuda bastante aqui no nosso canal, ajuda bastante no engajamento do vídeo. Assista o vídeo até o final que tem muita notícia quentíssima, tem batata de muita gente assando, tem muita gente preocupada porque o 9 não esperava que algumas coisas iriam acontecer. Após a descoberta de novos documentos confidenciais com o Joe Biden, nosso correspondente Tiago Américo traz as últimas informações, mais uma polêmica envolvendo documentação por aí, né Tiago? É isso mesmo Tiago Adriana, mais uma vez bom dia para vocês. Olha, o secretário de Justiça aqui dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou que vai ter agora um promotor especial para investigar o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, isso coloca em xeque a credibilidade do presidente dos Estados Unidos, ele que recentemente fez uma série de críticas pelo mesmo motivo ao ex-presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. O que que acontece? A gente vem noticiando aqui no Jornal da Manhã que foram encontrados alguns documentos, segundo a imprensa norte-americana, a quantidade desse documento é muito pequena e foi encontrada justamente por advogados do presidente Joe Biden em seu escritório localizado em Washington DC, esse escritório que foi muito utilizado inclusive na pré-campanha para o cargo de presidente dos Estados Unidos. Mas são documentos referentes ao tempo em que ele era vice-presidente na gestão Barack Obama entre 2009 e 2017. Esses documentos, segundo o presidente norte-americano Joe Biden, estavam esquecidos, ele não se lembrava, tanto é que foram os próprios advogados de Joe Biden fazendo uma catalogação que encontraram esses documentos. O que acontece é que um novo lote foi encontrado em uma outra casa do presidente norte-americano e isso obviamente acendeu mais um alerta para o governo dele e também uma faísca para os opositores, principalmente para o partido republicano que vem criticando o Departamento de Justiça sob a forma que vem conduzindo a investigação contra o ex-presidente Donald Trump. Vale ressaltar que recentemente, antes das eleições de meio de mandato, Joe Biden fez uma declaração polêmica chamando de vergonhosa a situação em que se encontrava o ex-presidente norte-americano e agora ele está sendo questionado se ele também não teve uma atitude vergonhosa, principalmente porque parte desses documentos foram encontrados no dia 2 de novembro, poucos dias antes das eleições de meio de mandato e porque os advogados dele, o próprio presidente norte-americano, não anunciou que havia encontrado isso antes das eleições de meio de mandato, que a imprensa norte-americana vem falando que pode ser uma preocupação com relação ao resultado dessas eleições importantes por aqui. O Departamento de Justiça, só para encerrar os Estados Unidos, disse que o anúncio desse promotor especial é extremamente importante e segundo a imprensa americana é importante, inclusive, para deixar bem claro que o Departamento de Justiça americana não foi e não é imparcial diante da investigação que ocorre neste momento, uma investigação criminal contra o presidente Donald Trump, por isso também vai fazer uma investigação agora contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Brianna e Tiago... Essa discussão deve se arrastar nos Estados Unidos, não é? Tiago Américo vai voltar sempre com outras informações, girando o nosso comentarista Diogo Schell, falando um pouco sobre os Estados Unidos, Schell. Primeiro a polêmica envolvendo a documentação em relação a Donald Trump e agora o atual presidente. Isso pode prejudicá-lo de maneira política com essas denúncias, essas informações? Com certeza, né? Politicamente isso já é um baque para Joe Biden. Agora é preciso ver o que significa isso, de fato, do ponto de vista jurídico, né? De que forma pode haver algum tipo de responsabilização. A gente precisa lembrar que, independente de ser democrata ou republicano, os Estados Unidos sempre tiveram uma tensão muito grande sobre aquilo que é feito no poder. Quer dizer, a imprensa americana é muito firme na busca de informações sobre os presidentes. É muito difícil sair da linha nos Estados Unidos sem que em algum momento, antes ou depois de deixar o cargo, se descubra alguns podres. No caso de Biden, não é a primeira vez. Houve outras denúncias feitas, por exemplo, relacionadas aos filhos deles e assim por diante. Então é sempre preciso investigar e a fundo em todos os casos, independente de ser republicano ou democrata. É, meus amigos, Senado Federal está tentando instaurar a CPI para investigar os responsáveis pelas depredações de vandalismo ocorrido no último domingo em Brasília. Mas o presidente Luiz da Silva não quer deixar, né? O argumento do presidente é que ele não quer transformar o ex-presidente Jair Messias em uma vítima. Será que é só isso mesmo? O que vocês acham? Já deixa aí o seu comentário. O deputado federal, Nicolas, afirmou em seu perfil no Twitter que encaminhou uma notícia crime contra o ministro da Justiça, segundo a publicação Flávio Dino, por omissão internacional diante dos atos de vandalismo em Brasília no último domingo. O parlamentar afirmou que encaminhou o documento ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandro Morales, né? Aí fica complicado, né? Você encaminhar uma denúncia para lá. Não sabemos se vai ter algum resultado isso daí, mas já é alguma coisa, né, meus amigos? E só tem notícia bomba. O responsável pelo GSI, indicado por Nine, Marco Edson Gonçalves Dias, dispensou a segurança sem explicar o motivo. O pelotão do batalhão de guarda presidencial responsável pela segurança do Palácio do Planalto foi dispensado 20 horas antes da invasão da Praça dos Três Poderes por manifestantes. A dispensa foi dada por escrito pelo Gabinete de Segurança Institucional. Rapaz, comenta aí o que vocês acham, quem vocês acham que fizeram essas coisas lá no Palácio? Tinha gente lá com ferramentas específicas para fazer as depredações. Deixa aí o seu comentário se vocês acham que tem batata de alguém assando e que alguma coisa vai acontecer com essas notícias aí. As presas pela Polícia Civil disseram aos policiais, eu não deixei a notícia completa aqui, mas que foram orientadas pelos militares a acamparem lá no Palácio. Olha, tem coisa, tem coisa, hein? É por isso que o atual presidente diz que não confia nem um pouquinho nas FAA. E a população brasileira gosta desse tipo de notícia, né? Quando ele está desconfiado de alguém, principalmente sendo das Forças Armadas, a população brasileira agradece e vê uma esperança aí no final do túnel, né? Olha aí, foram orientados pelos militares, né? Não querem aceitar o atual governo, né? O pessoal está com receio desse atual governo, pessoal lá dos verdinhos. As onças estão meio, né, receiosas. Depois de afirmar que as onças não são o poder moderador, o presidente Novi diz que perdeu a confiança em parte das onças. Declaração foi concedida ao jornal O Estado de São Paulo, que publicou uma reportagem sobre o assunto nesta sexta-feira, 13. Segundo o texto, pela primeira vez na história, um presidente rejeitou ter as forças, as onças, né, fardadas com ajudante de ordens. Indivíduo que permanece sempre ao lado do presidente, inclusive em reuniões reservadas e no carro presidencial. Em vez disso, o Novi preferiu uma pessoa de mais confiança. Vamos para mais essa aqui do nosso ex-presidente. Pela primeira vez na história, a inflação brasileira fecha o ano abaixo da inflação dos Estados Unidos. Mas a galera não gosta disso. A galera preferiu o 9, né, rapaziada? Então, vamos torcer para que o 9 não faça muita cagada aí, né? Porque eu não torço contra o meu país, não. Não é porque o 9 está aí que eu vou torcer para tudo dar errado. Eu estou na torcida para que o 9 se acerte aí e consiga levar o nosso país a altos patamares. Bom, pessoal, por enquanto é isso aí. Se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo, deixa aí sua crítica para que eu possa melhorar em alguma coisa. Deixa o seu like também ou dislike. Você que ainda não é inscrito, se puder dar essa moralzinha aí para a gente, se inscreva em nosso canal que a gente vai tentar estar melhorando a cada dia que passar aí para te manter muito bem informado, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.